Muitos torcedores por aí, tô vendo que tá cheio aí na frente. É verdade, Roberta, boa tarde pra você, Alessandro, boa tarde a todos que nos assistem aqui no Tribuna da Massa. Olha só, dá até pra ouvir o canto da galera, viu? O pessoal tava agora há pouco num coro aqui, ó, dizendo Gadesse, Gabigol! O pessoal quer ver os astros aí, né, do Flamengo. A gente até se posicionou aqui, já a gente vai se aproximar lá, pra gente poder dar uma olhadinha lá nas janelas, né? Teve muita gente aqui espiando pra ver se conseguia pelo menos dar uma olhadinha, quem sabe um aceno, um tchauzinho de algum jogador do Flamengo, que realmente, né, estão aí desde ontem concentrados aqui nesse hotel, na região central de Maringá, bem do ladinho da Catedral. É só eles abrirem a janela pra dar de cara com a Catedral, realmente, o cartão postal de Maringá, né? A gente vai agora atravessar lá, a gente vai se aproximar um pouquinho, pra mostrar um pouco melhor, né, um pouco mais próximo, essa atmosfera dos torcedores. Tem muita gente aqui já da torcida organizada, que veio do Rio de Janeiro, e tem também um pessoal, vamos passar aqui rapidamente, Edilson? Tem um pessoal aqui, que tá aqui desde de manhã, e uma garotada também, que tá saindo da escola e tá aproveitando agora, pra poder ver se conseguem encontrar ali, né, dar pelo menos um tchauzinho pra alguém do Flamengo. Vamos passar, Edilson, agora sim, vamos lá? Ah, tá, isso, espera um pouquinho aí. Bom, mas de qualquer maneira, vamos lá, vamos tentar conversar com a garotada que tá aqui, né, acabou de sair da escola e tá aqui com certeza pra tentar ver alguém do Flamengo, né? O Edilson tá ali, daqui a pouco ele chega aqui. Bom, enquanto isso, deixa eu conversar aqui com essas garotas aqui, vocês saíram da escola e vieram direto. A gente tá esperando o portão abrir, e daí a gente veio tomar sorvete, viu o que tá acontecendo tudo aqui, a gente veio e aproveitou. Agora me conta uma coisa, alguém de vocês é flamenguista ou não? Eu sou. Você é flamenguista? Eu sou. E o que vocês querem ver assim? O Gabigol e o Pedro. O Gabigol e o Pedro? É ele que vocês querem ver? Sim. Ele vai ser na Binoia, né? É, a gente quer assinar, eu só não arrisco na minha blusa, porque eu preciso de uniforme pra minha escola. Que legal, bacana. E aí vocês estão esperando o autógrafo, então tá até com a caneta na mão, é? Sim. Legal, bacana. Bom, boa sorte pra vocês, viu? Agora me chamou atenção aqui, né? Antes de eu pegar e mostrar, né? Olha só essas tatuagens, gente. Essa aqui só pode ser organizada, né? Não, é, olha só. Esse é diferenciado. Esse torcedor aqui, realmente. Olha só, o pessoal da comissão técnica. Quanto uma coisa, você veio do Rio, amigo? Não. Não. Nova Esperança. Nova Esperança? Nova Esperança. Você não é organizada, não? Não, não, não. Rapaz do céu, você veio de Nova Esperança. Nova Esperança. Olha só, Gabigol, assina minha tatuagem, me dá sua camisa. Isso aí. E quantas tatuagens você tem do Flamengo? Eu acho que cinco, se eu não me engano. Cinco? É. Caramba, mostra de novo. Olha só, gente, ó. Olha quantas tatuagens. É surpreendente. Tem aqui o hino do Flamengo. É surpreendente. Qual que é o seu nome, amigão? Edner. Edner. Você tá aqui desde que horas, Ed? Desde as 10 horas. Desde as 10 da manhã? Isso. Você não vai sair daqui enquanto eles não deixarem o hotel? Não, jeito nenhum. Boa sorte aí pelo autógrafo. Beleza, obrigado. Tá certo. Bom, essa movimentação, ela é intensa desde ontem, aqui na frente do hotel, na região central de Maringá. E a gente vai ver agora uma reportagem da chegada da equipe do Flamengo, do momento em que o avião pousou aqui em solo maringaense, né, até a chegada deles aqui no hotel. Vamos acompanhar. O avião trazendo o time.